Salve pessoal, bem-vindos ao canal Bete Moraes, Bete Casa e Bitinga, capital nacional do Bordado. Nosso WhatsApp já aqui embaixo, o nosso endereço, Rua Daniel de Freitas, número 607, no centro da cidade de Bitinga. De novo, para vocês se lembrarem sempre, então gosto de falar, você está na feirinha da Igreja Matriz, a feirinha central, porque nós temos duas, uma na rodoviária e outra na parte central, em frente à igreja. Você está lá, você vai para cima na rua José Custódio, sobe um quarteirão, olhou para a sua direita, na calçada do lado de cima, com um pergolado, um banco na frente, a loja da pastilha laranja, que é toda laranjinha assim na frente, Bete Casa, estamos aqui para te atender. Pessoal, como toda semana eu trago novidades para vocês em Moda Casa, e você que está passando aqui por acaso e não é inscrito, se inscreva agora para não perder nada. Toda semana novidade para vocês, preço bom para a revenda, preço melhor ainda para consumidor, gente, preços inacreditáveis. E vamos lá, hoje eu trouxe para vocês esse lindo cobre leito, olha só, ele vai. Eu tenho todos os tamanhos, eu tenho o casal, o solteiro, o tamanho queen e o king, eu tenho ele nesse tom de marsala, que é o nosso vinho de antigamente, hoje a gente chama ele de marsala, mostrar aqui, olha, o porta-travesseiro atrás, eu coloquei um travesseiro, olha. Então ele tem essa parte útil, 50 por 70, e tem mais essa aba, né, que dá aquele toquezinho especial na peça, olha que coisa linda que fica. Nossa, o que está meio amarrotadinho, mas olha, eu coloquei esse travesseiro dentro, então é um travesseiro 50 por 70, é um travesseiro padrão. Olha só o acabamento desse cobre leito, gente. Ele é todo com viés, o viés é do próprio tecido, olha. Esse matelassé dele é aquele prensado, tá? Ele é o... como chama? Super, é, ultrassônico. Super, é, ultrassônico. Suprassônico, suprassônico. Desenho animado. É aquele matelassé de ultrassônico, olha. Então ele não vai, não tem costura. Então se você tem aquela mania de ficar puxando a costurinha, assim, quando você deita, e às vezes tem criança e fica puxando a costurinha, esse aqui não vai ter problema, porque ele não é costurado. E pode ir na máquina, às vezes a pessoa fala, ah, mas esse não pode lavar na máquina. Pode sim. Esse cobre leito é da camisa, e a camisa garante isso. Se der problema, eles vão até pegar de volta, porque não dá problema. É um cobre leito que eu já vendo aí, não esse modelo, mas eu vendo artigos da camisa há mais de 30 anos aqui em Ibitinga, na nossa loja, na Bete Casa, e nunca voltou nenhum por defeito. Olha, acabamento voltando, todo com viés do próprio tecido. O legal, ele é dupla face, porém do mesmo tom. Então às vezes você tem criança, derruba alguma coisinha, que não é preciso lavar, ou você tá sem tempo, tá chovendo, né, quem sabe agora cai uma aguinha, chove. Aí é só você mudar ele de lado, olha. E o acabamento dele embaixo, olha, é todo assim, ele forma uns bicos, olha. Então dá um efeito muito bonito, ele fica chocante, maravilhoso. Olha, além do vinho, eu tenho branco. Olha o branco, gente, que doce de coco. O branco é muito, muito lindo. Lembrando, o branco eu só tenho no tamanho queen, tá? Não tem os outros tamanhos do branco. O branco só no queen. Os outros eu tenho todos os tamanhos. O cinza, o marsala. Esse aqui é um cinza chumbo, é um cinza bem forte. Tenho esse verde, que a gente chama ele de verde cana. Olha. Também, né, o cobre-leito. Olha que lindo os detalhes dele, gente. Ele parece, lembra muito um piquê, esse matelacê dele, aspecto de piquê. Olha, o bege. E também tenho o azul marinho. O azul marinho é lindíssimo, gente. Também eu tenho em todos os tamanhos o marinho. Olha que lindo. Deixa eu puxar a fronha, o quarto travesseiro aqui. Só se eu achar, né? Não achar eu... Não achei. Achei. Olha que lindo. O azul marinho é maravilhoso, olha. Se vende muito, pessoal. E é o melhor, que eu ainda não falei pra vocês. O precinho, o preço é pra lá de especial. Muito bom, você não vai acreditar. Deixa eu olhar na minha cola aqui, porque eu também não sou de ferro. Solteiro, R$ 92,20. Vai o cobre-leito e um porta-travesseiro. O casal, cobre-leito e dois porta-travesseiros. R$ 120,70. O tamanho queen, que é pra cama de R$ 1,58. É aquela cama do meio, tá? E se você tem a padrão e for box, aquela mais alta, que você tem que tomar uma distância correta, pular nela, porque ela é muito alta, você pode pegar o queen pra essa cama padrão sua, que dá certo. O queen, R$ 136,10. Você vê que a diferença deles é pequena. O casal, R$ 120,00. E o queen, R$ 136,00. O king, R$ 153,60. Aqui, ó, pra cama de R$ 1,98. O tamanho king, é aquele grandão mesmo. Você pode ficar tranquilo. Se quiser saber mais alguma coisa sobre cobre-leito, quiser informação de como a gente envia, quiser fazer a cotação do seu frete, já entra em contato aqui pelo WhatsApp. O Murilão vai atender vocês com todo carinho, vai conversar, vai chamar vocês pra um café. E fiquem à vontade e perguntar o que vocês precisarem. E se precisar de alguma foto, separadamente do catálogo, porque você, já entrando no nosso WhatsApp, você vai ver os produtos da loja. Mas se você não encontrar aquilo que você quer ali, você pede que, às vezes, a gente não postou ainda, e a gente manda a parte pra você, tá bem? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha, que é muito importante, compartilhar o vídeo, e pode deixar aqui embaixo também, seu comentário, se você gostou, se você não gostou, o que você gostaria que a gente postasse também, se eu tiver, eu posto loguinho pra vocês. Pessoal, não se esqueça, a nossa expo tá chegando agora em setembro, vou passar a data pra vocês, é dia 8, início é dia 8, a gente vai abrir de sábado, num horário estendido, domingo a gente vai atender até as 13 horas. Então, pessoal, vem pra Ibitinga. Beijos a todos.